Acabou agora há pouco em Birigui uma ação de combate à dengue. Este ano a prefeitura chegou a decretar estado de calamidade pública em razão do aumento de casos. Até agora cerca de 3.600 pessoas já foram detectadas com a doença. João Arthur prestou bastante atenção sobre os cuidados contra a dengue. E a água limpa. Como que você vai cuidar lá na sua casa? Para não ter água suja. Desde o início da semana a população de Birigui participa de ações para o combate à doença. Os moradores já sabem o que devem fazer para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Eu ponho sempre areia nos potinhos e limpo o quintal, cuido e previno tudo. Tem que manter as coisas limpas e sempre estar verificando se a água parada com o mosquito da dengue é muito perigoso. A dengue é uma doença que se a população não tiver os devidos cuidados em casa, de tirar realmente onde é o foco, nós não conseguimos combater a dengue no município. Então nós estamos tentando fazer a comunidade entender o que elas têm que fazer em casa e ao redor da sua comunidade para poder ajudar o combate à dengue. No início do ano, Birigui decretou o estado de calamidade pública por conta da dengue e não quer registrar novos casos no próximo ano. Na verdade, nós enfrentamos uma situação muito difícil em Birigui. Só que nós estamos querendo começar 2015 com outro foco, trabalhar a dengue numa questão que diminua dentro do município de Birigui.